Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do canal Comerone Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de peças 2021 E no vídeo de hoje vamos continuar o modo carreira com... Pera aí, deixa eu ver se eu estou apontando pro lado errado Eu acho que eu estava apontando pro lado errado aí Mas com o nosso jogador É isso aí, eu estava apontando pro lado errado É pra cá, aqui Pra cá está o nosso jogador O cometa Felipe E hoje vamos continuar a história dele Eu estava vendo aqui que eu estava com 170 jogos já, né? 170 jogos 73 gols já na carreira Eu tenho 73 gols na carreira Pros mil só falta um pouquinho Aí... E no episódio de hoje vamos fazer alguns jogos importantíssimos Um deles é contra o Rangers Vamos estrear na Champions League Nosso primeiro jogo na Champions Vai ser fora Contra o Rangers Fora de casa contra o Rangers Lá na Escócia Depois a gente vem e joga contra o Girona em casa Atlético de Madrid fora Real Betis em casa E aí é o segundo jogo da Champions Contra o Wolverhampton Em casa novamente, pessoal Hoje cinco jogos, dois de Champions Estou pensando em mudar de chuteira Pra jogar esse jogo de Champions, né? Cadê? Meu... O cabelo está legal Se vocês gostaram aí Mas eu preciso Uma chuteira Uma chuteira bacana Cadê? Uma chuteira Estou pensando em usar essas Predator Uma dessas Se eu não me engano Será que é do Wolverine, né? Tem a do Wolverine Tem essa verde E essa branca com preto E essa com vermelho e tal A rosa Essa com a rosa é top também E aí acaba as Adidas Acaba as Adidas Estou achando que eu vou colocar Essa daqui, ó Essa verde Chegando o dia Ou essa branca que também é da hora, né? Terceiro dia E a... E essa daqui Ah, essa daqui fica da hora, hein? Essa daqui ficou legal Acho que eu vou usar essa, pessoal Não sei se pode usar dourado Vou pesquisar Se você souber, comente aqui Se pode usar dourado Jogando no Barcelona, né? Porque o Real Madrid É branco e dourado Mas antes eu vou falar Uma coisinha pra vocês Rapidinho, ó Pessoal, então Eu vou pegar um vídeo Rapidinho aqui pra falar pra vocês Sobre o parceiro aqui do canal O Futebol Team Game Um jogo pra celular Tablet, notebook, PC Qualquer Qualquer aparelho Com o navegador Beleza, pessoal? Então, primeiro Antes de falar algo sobre o jogo Eu vou falar pra vocês Se você quer entrar e jogar ele Só clicar no link Que tá aqui embaixo Na descrição Ele já vai te mandar Pro site do jogo E se você se cadastra Algo muito simples Super fácil Dá pra você se cadastrar Com a sua conta do Facebook E com a sua conta do Google, pessoal Você colocando lá Conta do Google Eu acho que não demora Um minuto pra você se cadastrar Tá? Então, se você também Quer ajudar aqui o canal Clique no link Vai lá, se cadastre E assista o tutorial completo Do jogo Beleza, pessoal? Hoje eu vou falar Sobre o treinamento, pessoal Porque no Futebol Team Game Você cria seu próprio jogador E aí você pode ir treinando ele Pra ele ficar cada vez melhor Pra ajudar ele a ficar melhor também Tem roupas especiais, pessoal Tem roupa, camisa da Nigéria Camisa da... Já vai, camisa de grandes times Tá? E você coloca lá sua camisa Seu short Sua chuteira Nisso vai melhorando o seu jogador Tem skin também Tem skin também muito bonitas E aí você vai treinando Tem oito tipos de treinamentos, tá? Você pode treinar É... É ofensivo, tá? Setor ofensivo O que seria o setor ofensivo? Seria você que é o... Colocou lá Atacante Um jogador de ataque Pra ser melhor Os seus atributos de ataque, né? Isso aí a gente pode ver Que é parecido com o PES, né? A gente fazia lá com o PES Tem o defensivo O treino defensivo Você que colocou o jogador lá Pra jogar lá atrás, né? Não vai passar ninguém Você coloca o seu defensivo Tem mais alguns requisitos de defesa Tem marcação Tem eficácia Tem bola parada Então você pode evoluir o seu jogador Tem drible, pessoal Dá pra você treinar lambreta Dá pra você treinar toque de letra Embaixadinha Um monte de dribles Muito divertidos Então não perca tempo Se cadastre com o link Que tá aqui embaixo na descrição E aí você se cadastra Assiste o tutorial completo Você vai estar ajudando o canal E ainda conhecendo o jogo Muito divertido Então fica aqui embaixo na descrição Vai lá Não perca tempo E agora sim Vamos voltar pro vídeo Pra vocês não tá mostrando tudo Eu acho, né? Mas olha só Já tamo Já tamo aqui, ó Barcelon, né? Tal, camisa 26 A gente não mostra o rosto Do outro lado O Morelos, né? Do Rangers Mas vamos lá Vamos lá pro jogo O time deles é o Morelos ali Que é muito bom esse travante, né? E aí Tem Temestegon Emerson Lenguele Vitão Junior Fipo Coutinho De Jong Felipe Messi Griezmann Dembélé Tá aí, pessoal Este é o time Pra nossa estreia Na Champions A gente tá com a seta pra cima Só voltou O Richarlison, né? Era pra colocar o Richarlison Aqui na esquerda Aí Tirava o Vitão Colocava o Ronald Araújo Tava o time top Né? Mas beleza Vamos lá Vamos pra Escócia Já estamos na Escócia Pra esse jogo Deixa eu ver aqui Se mostra o nome do estádio Mostra, não mostra? É o Ibrox Stadium É um deles É licenciado Esse estádio É licenciado Mas já Em clima de Champions Eu presto que você Deixe o seu like Se inscreva no canal Ativa o sino Compartilha o vídeo Vamos lá, pessoal Se inscreva Deixa o like Um baita vídeo De Champions Ligue Tá bom? Então já deixa o like Se inscreva no canal Beleza? Ativa o sino Me siga nas redes sociais Só isso que eu estou aparecendo Na tela É só clicar no link Que está aqui embaixo Na descrição E me seguir lá no Instagram Me seguir lá na roxinha Vai ajudar demais Beleza? Principalmente lá no Instagram Que eu estou fazendo um conteúdo Bacana com vocês Fazendo uma interação Avisa as coisas Quando algo dá errado Tal Acontece alguma coisa Eu falo com vocês por lá Cadastra no Futebol Team Game O link está aqui embaixo Na descrição E assiste o tutorial completo Para ajudar a gente Entra lá no nosso time Esses dias entraram Algumas pessoas lá Já aceitei Muito obrigado Já estou tentando arrumar Você principalmente Se você for zagueiro Ou goleiro Clica aqui No link está aqui embaixo Na descrição Não coloquei limpo Só o nome Só o nome aqui embaixo Se você for zagueiro Entra lá Se não Já se cadastra Aqui ó Se cadastrou Assistiu o tutorial completo Entra lá no nosso time Que se você quiser achar O nosso time Não está encontrando Você vai lá Onde está em seu Perfil ali do jogador Vem sua camisa Seu nível Você coloca Você clica ali Ou se você estiver no celular Se estiver no computador Coloca o mouse lá em cima E vai ter Motor de busca No motor de busca Você coloca o nome Do nosso time Gamerano FC E entra E vem jogar com a gente Então agora sim Sem muita enrolação Vamos para cima do jogo Contra o Runners Que eu estou ansioso demais Para jogar esse jogo Primeiro jogo de Champions Primeiro jogo de Champions Vamos embora Ostellung Bl GPU Vem muito a torcida Vem realmente Vem muito a torcida E aí Vamos embora Como a Su jogou Após uma belíssima festa Da torcida do Rangers Que festa bonita Essa da torcida do Rangers E agora sim Vamos lá Pra cima deles Isso, boa O time já roubou Virou, legal Coutinho Tocou em mim Meu primeiro Toque na bola Na Champions Calma Ó, Griezmann Vem, Coutinho Foi, Vitane Em mim de novo Será? Será? Uuuuh Fazer alguma coisa Vai, vai time Não, 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 não Não deixa ele ficar na direita Essa bola aqui não Nossa Defesaça tem mistério Mas ele dá falta no Morelos Nossa Daqui de pertinho Já era Daqui de pertinho Ou ele bate mal Ou o goleiro Tem que fazer uma Ah, os caras jogam melhor Os caras tá melhor no jogo O time, o time Toca aqui Toca aqui Não tira Não me tira Não me tira Ele vai me tirar Cara Ah, não Ah, não Pra que ele vai me tirar Ele colocou o que No meu lugar Ele é the light Cara Não Vai acabar Pessoal O Barça Perde o jogo Pro Rangers Na primeira rodada Da Champions Os caras jogam melhor Os caras jogam melhor Por boa parte do tempo Não passou no meio de campo Vamos lá Agora outro jogo Contra o Girona Em casa Pra voltar ali Aquela moral Ganhar o jogo Corrigir Alisson Messi Felipe De Jong E Coutinho Vamos lá Pra cima deles Olha o DB Ele é 27 anos 87 de over Né Mas Não Não tá ajudando muito O time não O De Jong também 87 com 27 anos E o 85 com 21 Né Tamo bem Tamo bem O time dele São Bustos Bustos 82 Né Bom jogador Vamos Bora Ah Eu já vi Que eu não tenho Corpo Pra sair Driblando Todo mundo Boa É isso Essa troca de passe Que eu preciso Time Ah Messi Achei que você ia Messi Falta Caiu Pra mim Dentro da área Já era Vamos Barça É isso Boa Que bolão Firco Segurei ali Eu achei que Comecei a passar Antes Né Ele não Falta Ele não tinha Dado falta Em mim Ali Eu achei que Ele ia cruzar Alto Mas não Saber se eu já Seria Eu fiquei bom Passe Boa time Boa Criamos alguma coisa Fizemos o gol Vamos Fim De jogo Vamos Sofrido Mas ganhamos Né Vamos lá Agora jogo importante Contra Atlético De Madrid A gente tá com 9 pontos É o líder do campeonato Mas ainda Começou agora Três jogos Né Felipe Messi Gris Ah Esse é o ataque Que eu queria Richarlison Gris Mas Messi Aí vem Felipe De Jong Que só faltou O Cara O tipo titular Perfeito Só faltou O Coutinho Porque o Firpo Lengueleira Hoje o Emerson Tebe Está igual Tip top Top Topzera mesmo Agora parabéns Coima Escolou bem Boa Finalmente E agora eu fui perceber Pessoal O Jordi Alba Ele tá no Atlético De Madrid Tá ali Debaixo do Felipe Também tem o Igor Jesus Caraca O Jordi Alba Saiu do Barça Para o Atlético Vamos lá Começa o jogo Entre Atlético De Madrid Barcelona Vamos pra cima De eles Barça Já começamos Tomando a bola E Charleston Griezmann Lionel Passei Cortei Caraca Tomou a bola De novo E Charleston Ah Não saí Falta Falta Ah Ele me tirou Também Cara Segundo Jogo Importante Que o cara Me tira Fim do jogo Cara Ele me Colocou René Adelaide E deu dois Toques na bola Três Máximos Sei lá Vamos lá Agora contra o Betis A gente tá Em primeiro Dez pontos Mas segundo Tem nove Já Tá bem Enrolado Isso ainda Dois Fernando Griezmann Messi Zaniolo Felipe Coutinho Foi uma boa Agora de colocar O time Para ganhar Bem ofensivo Gostei Gostei Camp No Didi Que legal Eu gosto de jogar No Campo No Didi Normalmente a gente Joga de noite Vambora Bolão René Adelaide Richarlison Já era Aí Já era Vamos Jogada veloz Na recuperação De bola Pedi Ele cavou Dominei Toquei Mola no Richarlison Ali no Richarlison Eu sabia que ele não ia perder No último lance Eu acho já Já tá nos acréscimos Ele deu o que Onde Ah não Tava as oitenta e oito Mas dificilmente Vai acontecer alguma coisa Ele já acabou o jogo 89 minutos 90 Agora já Quantos minutos Ele vai dar de acréscimo Dois Bom Foi isso pessoal Terminou um a zero Para Para o Para o Barça E aí a gente vai para Treze pontos Invictos ainda Tem o O Barça tá invicto O Espanhol tem invicto O Real Sociedad Tá invicto E o Real Madrid Caiu de posição Cara O Real Madrid Tá despencando Tava com sete Duas vitórias Um empate E duas derrotas Vamos lá pessoal O time escalado O time bem escalado Só faltou aqui O Emerson O De Jong O Felipe Zanillo Lançou forte Richarlison Messi O time tá legal O time tá legal Vamos lá Mais um jogo de Champions É isso Mais um jogo de Champions Hoje contra o Wolvers E primeira vez em casa O que é Vamos lá Primeiro jogo Dentro de casa na Champions E o Rocoeman começa com o time Com a mentalidade defensiva Mas eu não tô defensivo Pancada na cara dele Ficou bem na cara de alguém Pegou do vagueiro eu acho Mas começamos meio elétrico Vamos cobrar esse canto aqui Quero duas opções Toquei no Zaniolo Desculpa, Messi Cruzei Gol Osso Fati Com Três minutos de jogo Deu um baita chute Bola batou na cara de alguém ali Depois combinou Esquentei o tabeleiro Comecei o Anso Fati Já tava lá dentro Pra fazer o gol Comecei bem O time começou legal Levei Falta? Falta, falta E muita falta agora Nem sei o que eu fiz ali Eu fui fazer o DBzinho do FIFA Mas esqueça que esse livro não tem no PES Que é você gingar e acabar levando pro lado Tanto que ele ia fazer aquele que você traz pra uma perna Com a perna você leva pro lado E com a outra dá um toque pra trás E aí a gente já tá batendo a falta Tomara que eu consiga fazer o gol agora Porque eu bati uma falta hoje aí Ah, perdi de novo Não, um golaço Ai, no travessão Toca o Messi Ai, o Messi tocou Que criota Ah, travado Agora vai ser de direita Nossa, o goleiro pegou Fica, fica, fica nele Fica boa Toca em mim então Não sabe o que fazer, toca Toma Na ginga Do corpo Levei Ai, de direita Ou de esquerda Quer dizer Ó, então Isso aí Não é falta não Não é nada mesmo A posição é boa Pênalti Pênalti de Júnior Fripo Graças a Koeman Tá fazendo O Koeman tá entregando alguns jogos Hein, Koeman Cara, o nosso time jogando muito melhor Os caras não passavam no meio de campo Os caras não dão finalização no gol O que que ele faz? Vou manter o time pra frente Pra fazer o segundo e matar? Não Vou colocar o time no total defensivo Vou esperar os caras virem E vou tomar o gol Parabéns Koeman Que eu tô com o controle na mão Senão eu vou tirar Pra bater palma Pra você Vamos lá Calma Tenho que segurar essa bola Dembélé Olha esse posse Dembélé Calma Parabéns Koeman Parabéns Só isso que eu posso te falar Parabéns Fazer essa cagada no jogo Aonde você tira o mestre Pra colocar o Dembélé Na Champions League Um é o Messi E o outro é só o Dembélé Tá com o over Mas é ruim Quase que toma o gol ainda Aí tu bota o time pra trás Ganhando de 1x0 Ganhando de 1x0 Em casa Jogando melhor Pra tomar o gol dos caras Só palmas Só posso bater palmas O Mônaco já tem 6 pontos E a gente só tem 1 O saldo dos caras é 4 O nosso é menos 1 A gente tá de 5 pontos E 5 de saldo E já foram duas rodadas Mas a gente não ganhou o jogo Cadê o Real ou tá na Champions? Não tá? Tá na Champions Olha o Real Madrid na Champions Pegou um grupo muito mais difícil que o nosso? Não Ajax Melhor do que o Mônaco Melhor do que o Wolvers Melhor do que o Celtic Shakhtar Tradicional na Champions E Basel Basel Mas cara Aí ó Simples Ganhar os dois jogos Tal Era só ter ganhado os dois Cara Dava pra ter ganhado Era o Rangers Fora Beleza Fora Mas era o Rangers Era o Southampton em casa Você entrega o jogo Então foi isso pessoal Esse foi o episódio de hoje Jogamos três jogos importantes Uma a gente perdeu Outra a gente batou E a terceira a gente batou também E outra a gente ganhou de 1 a 0 só O nosso time não jogou bem O jogo que tava jogando bem O cara vai Entrega o resultado Tava só gente ali No campo de ataque e tal Dá pra fazer mais Ele simplesmente fala Vem Wolvers Me ataca Próximo episódio Próximo episódio Tem o Getafe Fora de casa Aí tem o Cartagena E os dois jogos Contra o Cartagena Pela segunda fase Da Copa do Rei Mônaco Lá na França É obrigação nossa De ganhar esse jogo Porque se perder Os caras vai pra 9 A gente fica com 1 Né E aí o jogo Contra o Salta de Vigo Em casa também Já tá chegando Até o jogo Clássico Nona rodada Foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Pena Que era pra gente Ter ganhado Pelo menos Os dois jogos Né É porque ele tem Esse costume De colocar o time Pra trás Eu não entendo ele Nosso time era melhor Do que o do Rangers Nosso time é melhor Do que o do Wolvers Ele põe o time Pra trás Né Mas é isso Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sino Compartilha o vídeo Me siga nas redes sociais Aparece aí na tela Links aqui embaixo Na descrição Cadastra um Futebol Team Game Com o link Que tá aqui embaixo E assiste o tutorial completo Pra dar aquela ajuda No canal Beleza Entra lá no nosso time Gamerano FC Só em motor de busca Busca o nosso time Coloca lá Eu tenho que ver Como deixa o time Aberto Pra você entrar liberado Mas por enquanto Você manda lá E eu aceito a solicitação Tô precisando de zagueiros E goleiros Hein pessoal Então quem foi Um zagueiro Um goleiro Ou quiser criar E quiser jogar Entra lá Que puder colocar Zagueiro e goleiro Tão precisando aí No time Então é isso Tchau Até a próxima E fiquem com Deus